O mercado de trabalho nas mais variadas profissões em Juara não sofreu baixa, nem sofreu com esse momento de coronavírus. Por todos os cantos que se anda nas cidades, se verificam a grande movimentação, principalmente na construção civil. São galpões, casas grandes, pequenas, médias, que estão sendo erguidas em Juara e que absorvem uma boa parte da mão de obra. Agora, pedreiros, carpinteiros, auxiliares, esse pessoal está trabalhando, está com a mão na massa. O agronegócio já é perene em Juara, na região do Vale do Arinos. Máquinas modernas, grandes tratores, grandes extensões de soja, arroz, milho. Mas para isso é preciso a mão de obra qualificada. Quem se propõe a trabalhar no campo precisa estar qualificado. Este ano foram várias vagas abertas de acordo com o levantamento feito na agência do Cine, aqui de Juara. Nossa reportagem conversou com a Vanilza, que é a coordenadora do Cine, e ela explicou que este ano foi diferente. Não sofremos com a pandemia. Claro, alguns setores do comércio diminuíram as vendas, houve algumas dispensas. Mas a qualificação e as contratações superaram os demais municípios. Apesar da pandemia, teve muitas vagas em aberto, praticamente todos os dias abre alguma vaga. Só que como a gente também trabalha com sistema de currículo, tem vagas que abrem e já fecham, a gente acaba nem divulgando. Mas abriu bastante vaga. Vendo a realidade de outros municípios, como a gente tem contato com o Cine de todo o Mato Grosso, teve município que foi muito negativo na questão de vaga, mas Juara, em decorrência de ter o agronegócio, a gente não parou. Qual é o setor que mais solicitou trabalhadores aqui? O agronegócio, Paulo. Fazenda, a parte de agro mesmo, plantio, colheita. Esse tipo de mão de obra foram as vagas que mais foram abertas e mais foram fechadas aqui pelo Cine. A gente verifica também que no setor de construção civil não parou, não tem muita construção acontecendo. E esse é o mercado que absorve muita mão de obra. Muito, construção civil não parou, o comércio em geral falando no sentido de mercado, lojas sentiram um pouco, na questão de vestuário sentiu, porque como não estava tendo nenhum evento na cidade, acaba que as pessoas acabam comprando menos. Mas supermercado não parou, a questão de construção civil e o agronegócio continuou muito forte. Na verdade, a gente teve até um aumento de contratação na parte do agronegócio. Agora, com a chegada do agronegócio, é evidente que há um maquinário, há uma ferramenta de trabalho moderna e com muita tecnologia. E aí reside um problema do nosso trabalhador que não está qualificado para isso. Qual é a visão do Cine, a sua, sobre essa questão? Paula, a gente sempre frisa para o trabalhador investir na parte da qualificação profissional, porque hoje o mercado de trabalho oferta, vaga, oferta. Porém, são maquinários novos, são máquinas que exigem muito tecnológico, ele tem que ter curso. Infelizmente, o trabalhador não tem esse compromisso de fazer curso. E a gente tem, a gente tem órgãos na cidade, temos a linha S e o Senar, que faz esses cursos. Muitas vezes não consegue nem fechar turma, sendo que as empresas, Paulo, muitas vezes não exigem experiência, exige qualificação profissional. As pessoas falam, ah, mas abre a vaga e já exige experiência. Não, experiência é uma coisa, qualificação profissional é outra. As empresas, se o trabalhador tiver currículo, se ele tiver curso, ele saber operar a máquina, ele não precisa ter experiência, as empresas contratam. Então, eu sempre falo para o trabalhador, invista na qualificação profissional, não existe um investimento melhor do que a gente investir em nós mesmos. É o investimento mais seguro que tem. Então, façam cursos, termina... Hoje em dia, Paulo, as empresas também, algumas exigem ensino médio. Então, o trabalhador estuda, termina, faz um curso que com certeza não fica fora do mercado de trabalho, porque as exigências do mercado de trabalho são essas. E o que você sente aqui? O trabalhador tem esse desejo, essa vontade de se qualificar ou não? Muito poucos, Paulo. Infelizmente, o trabalhador não tem esse desejo, essa euforia toda de estar fazendo um curso, de estar se qualificando. E eu sempre bato em cima, quando vem trazer um currículo, ah, você tem curso? Não, mas eu já trabalho há 10 anos com máquina. Não adianta. As empresas querem que você tenha um curso. Tem máquinas aí que custam 3 milhões de reais. A pessoa não vai entregar na mão de um profissional que não tem a qualificação profissional, que ele não tem um curso de operador, exige o curso de GPS. Então, são cursos que não são caros. Muitas vezes, tem na cidade de forma gratuita ou tem empresas que trazem esses cursos que também não são caros. Então, o trabalhador invista na qualificação profissional.